Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Quero desejar pra todo mundo um ótimo final de semana, gente. Que vocês tenham um final de semana muito abençoado, de muita paz, muita prosperidade, muita fartura na sua mesa, tá bom? Então, bora nossas resenhas, gente. Tem coisas que acontecem aqui na internet que eu fico chocada, né? Vocês sabem que a Antônia do Pará não tinha nem de cair viva, porque a maior pessoa cai em qualquer lugar. Então, a Antônia, gente, quem me pergunta, ah, quem é a Antônia, gordinha? Antônia, gente, é a Josiane Vidal, é aquela que tem os dentes, tamanho dos dentes do Silvio Santos, sabe? Aquela lindeza, aquela beleza, né? Dos dentes perfeitos. É ela mesmo, gente, é ela mesmo. Então, vocês sabem que ela deu uma moto irmão, né? Deu um celular à cunhada, tá fazendo uma casa. E agora, gente, ela comprou uma moto pra mãe, né? Pros pais dela e pro marido. E, segundo ela, foi à vista. Aí é a questão. Ela ganha bem do YouTube? Ganha, gente, ganha sim. O YouTube diminuiu 50% de todo mundo, sim, diminuiu. Mas essas pessoas que têm as visualizações boas, elas continuam ganhando bem, entendeu, gente? Diminuiu, diminuiu, mas ainda continuam ganhando bem. Tipo, uma pessoa que ganhava 40 mil, tá ganhando 30, 25, entendeu? Ainda é lucro, gente. Por quê? Tá ganhando 20. Ainda é lucro. Por quê? Porque aonde, gente, na face da terra, que essas YouTubers iriam ganhar esse monte de dinheiro? Sendo que elas não têm estudo, elas não têm formação, elas não têm profissão, elas não têm arte nenhum. Elas, o máximo que elas iriam ganhar era um salário mínimo, entendeu? Principalmente a Josiane Vidal. Por isso que eu digo, gente, elas estão no lucro e muito, né? Porque são pessoas que não tinham nada na vida. A Josiane veio da garagem, né? E hoje, se acha demais, responde os escritos mal, não quer receber críticas. Sendo que a partir do momento que você bota a tua vida na Medina, você vai sim receber críticas. E a pessoa que não quer receber críticas, não sai do canal, fecha o canal. Mas não fecha, gente. Por quê? Porque elas vivem disso, entendeu? Elas vivem disso. E a Josiane, gente, a Antônia do Pará, ela vive lá no Instagram induzindo as pessoas a entrar num jogo que a gente sabe que é mentira. Que ali só quem ganha é ela. Por quê? Porque a pessoa clica e ganha. Ela ganha, né? A pessoa não ganha nada. Ganha a perda de tempo. É complicado, gente. Eu fico me perguntando. Sim, ela ganha bem. Mas será que dá, gente? Pra comprar tudo isso que ela tá comprando? Sendo que ela quer viver uma vida boa. Ela compra sem necessidade. Muda de imóvel sem necessidade. Muda de cidade sem necessidade. Entendeu? E tô sabendo, gente, que ela tem uma pessoa dentro da casa dela pra fazer as coisas. E ela não tá fazendo nada lá, não. E isso tudo, gente, tem que ter dinheiro, né? E a pessoa comprar duas motos à vista. Fazendo uma casa. O sofá, eu sei. Eu tenho quase certeza que não foi ela que comprou. Foi alguém que deu pix, né? E até agora, a bonita do Jacó, ela não disse o que que ela fez do dinheiro que arrecadou pra cirurgia do irmão. Ela ainda não falou. Se ela falou, eu desconheço. mas até onde eu estou sabendo, ela não falou nada, né? E eu fico, gente, extremamente chocada com a ostentação dessas pessoas. Ostentação desenfreada. Por que desenfreada? Porque eles não pensam, gente, no dia da manhã. Eles sabem que internet é hoje, amanhã, talvez. hoje você tem uma visualização boa. Amanhã, talvez não tenha. Entendeu? E eles vivem disso. Eles não lembram o dia da manhã. O marido dela, gente, é um gigolô. O marido não faz nada na vida. E ela quer botar na cabeça das pessoas que esse marido trabalha, né? Sendo que não. Quando ela morava em São Paulo, ela dizia, Ah, o mozão está trabalhando. A voz dela é assim, né? O mozão está trabalhando. Aí o mozão passava na mesma hora nas costas dela só de short, né? De dormir. E sem chinelo, sem camisa, sem nada. É complicado, gente, mas, infelizmente, essas pessoas, esses escritos gostam de mentira. Eles gostam de pessoas que mentem, que não são verdadeiras, que gostam de pisar em cima deles. Eles gostam, gente. Eles gostam. Porque ela é uma. A Tonha do Pará é uma delas, né? Que gosta de pisar. Ela não gosta... E você, adorador, que acha que ela gosta de vocês, ela não gosta não, tá bom? Ela gosta das visualizações que vocês dão pra ela. Porque um dia as visualizações dela baixarem, ela não vai receber tutube. Entendeu? Vocês entenderam? E é complicado, gente. A Antônia Barraqueira, né? Vocês pensam também que é só amor entre eles? Nada, gente. Tem briga. Aqueles ali, gente. Pessoas baixas até se embolam no meio da rua por briga, né? Mas fazer o quê, né? Nem todo mundo tem educação, nem todo mundo teve a sorte de ter uma boa educação. e o graças a Deus eu tive, né? Não tô me engabando, eu só tô falando a verdade. A Antônia, gente, nem conversar com as pessoas ela sabe, né? Só é na base da ignorância. Não sabe... Não sabe dialogar. Pois é isso, gente. Eu vou terminando aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham disso. Tchau. 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 Tchau.